A Rússia sempre teve lutadores, referência no quesito MMA. O Fedor e o Khabib são os maiores exemplos disso. Agora, novos lutadores estão tentando ocupar esse espaço. Lutadores que estão incomodando os principais nomes das categorias do UFC. Então, hoje a gente vai conhecer quem são esses nomes, quem são esses russos que estão dando trabalho pra caramba pra brasileiros, dos nigerianos, pra todo mundo que está no top rank do UFC. Fica ligado! Fala galera, beleza? Vocês estão no canal Hashtag 10 Esportes. Hoje a gente vai falar dos atletas russos. Os russos que estão no UFC estão dando muito trabalho nas divisões. Esses atletas orquestrados pelo Khabib, que era fantástico. Ele está fazendo uma linhagem de atletas que está dando muito trabalho pra quem está enfrentando esses caras. Então, hoje a gente vai conhecer quem são esses atletas e por que eles dão tanto trabalho assim pros top rank de cada divisão. Vamos começar falando pelo Volkov, que é um peso pesado, que já está há um certo tempo no UFC e ele é nada mais nada menos que o pupilo do Fedor. Então, vamos começar por ele. Alexander Volkov, ele é peso pesado do UFC, tem 33 anos. Ele tem 2 metros e 1 e sua envergadura é 2 metros e 3. Seu nascimento foi em Moscou, na Rússia. Seu apelido, Drago. Ele é faixa marrom em Jiu Jitsu, Faixa marrom em Kyokushin Karate e faixa preta em Tsushin Jen, que é Karate também. Seu cartel é 38 lutas, vitórias. Ele tem 31, 20 por nocaute, 3 por finalização. Ele ganhou a última luta contra o Hazen Truck e ele é o sétimo do top 10 da categoria dos pesos pesados. Um cara que tem uma envergadura muito grande, dá muito trabalho e é um lutador que, apesar de ser muito alto, ele tem muita agilidade. Ele é faixa marrom de Jiu Jitsu e ele consegue se virar muito bem no chão. Agora a gente vai falar do Timaev. Timaev que conseguiu a proeza de ganhar do Durinho. Ai, que delícia! Ele sentou para o Durinho. Ele ganhou a luta contra o Gilbert Burns, o brasileiro que tem o apelido de Durinho. Então, esse é um cara muito temido. É o cara que é o The Very Crazy da categoria. Ele é o cara que vai com tudo, vai sem nada perder. Vai que nem uma escavadeira louca para cima do oponente. Só que é tudo caso pensado. Então, ele mesmo se autodenomina louco. Então, esse é o cara a ser temido nessa categoria. O Timaev, sua próxima luta no UFC 279 contra o briguento Nate Diaz. A sua última luta, ele ganhou do Gilbert Burns. Ele tem 28 anos. Ele nasceu na Chechênia, na Rússia. Sua apelida é Lobo Checheno. Mudou para a Suécia, Estocolmo. Então, hoje ele luta pela Suécia e não pela Rússia. Só que ele é russo. Ele tem 1,88m e sua envergadura é 1,91m. Um cara com uma envergadura muito grande. O seu cartel, até agora, nove lutas, nove vitórias. Seis nocautes e três por finalização. Ele luta pelo peso meio médio e vai ser a pedra no sapato do Camarulho. A pedra no sapato do Nigeriano vai ser esse cara, eu tenho certeza. Agora a gente vai falar do Peter Young, que é um russo que está em primeiro no peso galo. Primeiro do ranking. Só está abaixo do campeão. Então, esse cara é um cara que tem uma técnica de chão apurada e um grappling, como todos os russos aí que praticam sambor, jiu-jitsu. Esses caras são afiadíssimos nessa técnica de grappling, nessa técnica de chão, o ground and pound. Esses caras são um mestre nessa técnica. O Peter Young, ele é o número um do ranking. Sua categoria dos pesos galo. Nasceu em Dreyka, província da Rússia. Hoje ele tem 29 anos. Seu apelido é No Mercy. Sem remorso. Ele tem 1,70m, a sua envergadura é 1,70m. Ele luta jiu-jitsu, sambor, boxe, muay thai e derivados. Esses caras lutam um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Seu cartel são 17 lutas. Ele teve 15 vitórias. 7 nocautes, 1 finalização e 7 por decisão. Ele teve 2 derrotas apenas. Foram para o campeão Sterling. Sua próxima luta vai ser no UFC 280. Ele vai enfrentar uma das sensações do UFC, o Sam O'Malley. Então tem tudo para essa ser uma luta fantástica, sensacional. Essa luta eu aposto no Peter Young, apesar de gostar muito da luta do Sam O'Malley, mas eu acho que o Peter Young tem mais jogo, tem mais o que acrescentar nessa luta. Se ele jogar para o chão, o Sam O'Malley infelizmente não vai ter chance. Agora a gente vai falar do Makachev, o queridinho do Khabib. Esse cara, na minha opinião, a maior péssima do sapato dos brasileiros é esse cara. Esse cara, ele é sensacional no chão. E ele vai enfrentar outro cara que é sensacional no chão, que é o recordista de finalizações, que é o nosso querido Charles Dubrox. Então, essa luta que vai ter, a próxima luta, no UFC 280, do Charles, vai ser contra esse cara, o Makachev. Islam Makachev, ele é número 4 do ranking. Ele tem 30 anos e nasceu no Daguestão, país aliado à Rússia. O mesmo país que o Khabib nasceu. Sua nacionalidade é russa, ele tem 1,78m, 1,79m de envergadura. Ele luta judô, sambô e wrestling. Ele é graduado como mestre internacional de sambô. No seu cartel, ele tem 19 lutas. Vitórias, ele tem 18. Nocaute, 3. Finalizações, 7. Decisões, 8. Ele só tem uma derrota, que foi para um brasileiro. Foi para o Adriano Martins. Sua próxima luta vai ser no dia 22 de outubro, no UFC 280, em Abu Dhabi. Ele vai enfrentar o Charles do Bronx pela disputa do cinturão. O Makachev, ele tem um jogo catimbeiro pra caramba. É aquele cara que joga pro chão, é aquele cara que fica agarrando. Só que isso é um prato cheio pro Charles. Se ele quiser alguma coisa de diferente, ele vai ter que partir pra um jogo diferente. Vai ter que jogar mais em cima do que embaixo, em opinião. Mas isso não tira mérito nenhum. Porque esses caras que vêm do sambô, como já o Fedor e outros lutadores, o próprio Khabib. Eles tem um jogo de chão muito apurado também. Então, é um lutador pedra no sapato também. Então, eu falo que ele é um dos melhores da categoria, com certeza. Ele pulou algumas etapas aí pra estar enfrentando o Charles. Mas, puramente mérito dele também. É um lutador muito sangue frio. Um lutador que tem a cabeça no lugar e sabe o que tá fazendo. Galera, se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Pra dar aquela força pra gente continuar esse trabalho que a gente tá fazendo. Você que gosta de luta, você que gosta de MMA, o seu canal é esse aqui. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje apresentando os russos aí que estão dando trabalho nas divisões do UFC. Beleza, galera? O meu livro, que eu falei no último vídeo, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link fixado. no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Beleza, galera? Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!